O que é a ordem de Samuel? E eles conquistaram e derrotaram os amalequitas de Avilá, ao sudoeste do Egito. Eles destruíram toda a cidade, mas não mataram o rei Hagag, desobedecendo assim a ordem de Deus. Saúl e seu exército também pouparam as melhores ovelhas, touros, bezerros, cordeiros e tudo o mais de valor. Eles apenas destruíram as coisas que não tinham valor. Infelizmente, Saúl e o povo cometeram uma grande ofensa, uma grande desobediência contra Deus. Deus ficou desapontado com Saúl e comunicou isso ao profeta Samuel. No dia seguinte, Samuel foi para onde Saúl estava. Este tentou mentir, dizendo que ele havia destruído todas as pessoas e animais dos amalequitas. Mas Samuel ouviu o barulho dos animais e disse o que Deus havia dito a ele. E o profeta então repreendeu Saúl. Saúl tentou se justificar, dizendo que eles preservaram os animais porque iriam oferecê-los como sacrifício. Mas Samuel repreendeu, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Depois que Saúl confessou seu pecado, ele não estava realmente arrependido. E também disse a Samuel para apoiá-lo, para que ele não fosse humilhado diante do povo. Infelizmente, Saúl estava se importando mais com a sua reputação do que com o pecado que havia cometido contra Deus. Samuel recusou o pedido e o rei Saúl agarrou e rasgou uma parte de sua roupa. Então Samuel diz que isso era um sinal de que Deus estava rasgando o seu reino. No final, Samuel e Saúl sacrificaram, mas nunca mais se encontraram. E a partir de então, Deus rejeitou Saúl. Esta história nos ensina que devemos obedecer a Deus. A obediência vale mais do que qualquer sacrifício. Alguns pensam que podem comprar Deus fazendo pactos, jejuando, ou mesmo dando ofertas, demonstrando sua obediência. Mas podemos aprender com esta história que é impossível comprar Deus, porque Ele exige de nós obediência baseada no amor a Ele. Com esta história, também podemos aprender que muitas pessoas podem, às vezes, começar bem como Saúl começou, mas terminar mal. Portanto, o desejo de Deus é que sempre façamos a sua vontade, pois se estivermos no centro da vontade de Deus, poderíamos começar bem e terminar bem. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. Agradecimentos Agradecimentos Amém.